Música Você imagina que este vasinho de barro, simples assim, vai se transformar nesta obra de arte que você pode usar para decorar sua casa ou para presentear alguém? Hum, vira, não é Ivana? Vamos comer. Com a Ivana vira. Essa é uma nova técnica de vaso vietnamita. A Ivana já fez aquele ali verde no simples assim. Hum, e aí Ivana, este rendeu um montão de comentário, né? Isso. E aí antes de começar a fazer, podemos responder esse pessoal? Então bora lá, ó. A cor vermelha, inclusive, vai atender a uma telespectadora no Vita, ela assina o canal que ela responde aqui com a gente e a Raquel Montrezor, que pediram para fazer em cor vermelha. Se eu for fazer em vermelho, ela pergunta, eu preciso pintar de que cor o fundo? É o que você vai ensinar agora, né? Aí a Raquel faz a mesma coisa. Faz um vermelho para eu ver, Raquel, a gente está fazendo, tá? Aí tem aqui, pergunta o seguinte, vaso de cimento, posso usar essa técnica? Pode, também. Ela quer saber, laca chinesa, onde que encontra? É o que a gente vai usar? É o que nós vamos usar. Na arte companhia tem, laca chinesa. Pode fazer essa técnica em vidros? A Nilva pergunta, do vaso vietnamita, pode usar essa técnica em vaso de vidro? Pode também, mas aí tem que passar o primer e depois pintar. Tá. A Carol faz o vaso de cimento, se eu pintar na cor cerâmica, eu posso fazer essa técnica? Pode também. Pode também. Posso fazer esse procedimento no compressor? Não. Não. Então, que espetáculo vou reproduzir? Aí posso usar o betume da Judéia líquido? Pode também. Pode também. Muito bem. E aí posso passar laca chinesa com rolinho de espuma? Não. Não. Vamos fazer então? Agora vai fazendo tudo isso para você, ensinando passo a passo para fazer um vaso vietnamita agora na cor vermelha. Vamos começar? Vamos lá. Nós temos aqui um vasinho de cerâmica cru, tá? Os produtos da Acrylex, aqui eu usei tinta acrílica púrpura, eu usei thinner, usei base seladora e usei também a laca chinesa que é magnética. E betume da Judéia em cera, pátina cera amarelo ocre e vermelho cádino, pátina cera também. Tá? Vamos arregaçar as mangas. Ok? Então vamos lá. Nós vamos começar dando uma demão de base seladora. Deixei descansando 24 horas, como diz o rótulo. Depois eu dei duas demãos de tinta acrílica púrpura. Deixei secar, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar nas manchas do falso. Esse é um falso vietnamita, tá gente? Vamos lá. Eu coloquei aqui o betume da Judéia em cera e tô com uma parte... Aqui ó, tô com a parte macia da buchinha. E venho batendo. Dando pequenas batidinhas em movimentos aleatórios. Tá certo? E assim sucessivamente. Deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui já tá mais adiantadinho, ó. Esse aqui já tá até seco. Vamos continuar aqui. Gente, aqui nós fizemos algumas batidinhas. Na primeira ideia que eu trouxe na azul, era movimentos diferenciados, tá? Era movimentos assim em Z. E aqui não. Aqui a gente tá usando buchinha e batendo, tá bom? A gente deu pequenas batidinhas no betume da Judéia em cera. Ok? Pronto. Agora a gente vai pegar uma buchinha porosa, não é lisa, tá? E vamos usar amarelo ocre. Parte na cera, amarelo ocre. Agora aqui nós vamos trabalhar com luz, tá bom? Nós trabalhamos com a sombra no escuro e agora a gente vai jogar a luz aqui. Então nas partes que não tem sombra, a gente joga a luz. Gente, vai uma porção pequenininha de tinta. Vocês viram aqui que eu usei bem pouquinho mesmo, tá? Olha. E aí a gente vai batendo também em movimentos aleatórios, tá? Batidinhas. Batidinhas, batidinhas, batidinhas. E a gente vai fazendo alguns pontos de luz neste vazio, tá? Na borda aqui em cima, eu posso escurecer bastante, né? Deixar mais escuro. Prontinho. Até aqui, tudo ok, né? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar uma pitadinha de vermelho cádmio, pátina cera vermelho cádmio, tá? Mas é uma pitadinha mesmo, tá? Pitadinha de vermelho cádmio. E também um pouquinho de laca chinesa. E pátina cera vermelho cádmio, tá? Uma isca. Ó, aqui eu já tinha um pouquinho preparado, a gente vai reutilizar também aqui, tá? Pra não desperdiçar material, tá bom? Então, vem aqui, vou pegar um pincel de cerdas macias, vamos fazer uma misturinha aqui. Vamos misturar. Pátina cera vermelho de cádmio e laca chinesa. Até que suma todos os gruminhos vermelhos aqui dentro, você vai misturando, tá? Até ficar uma misturinha homogênea. Aí você olha, tá muito vermelho? Ah, tá, tá bem vermelhinho. Então tá, então vamos botar mais um pouquinho, que eu quero mais clarinho um pouco. Tá bom? Aí é do seu gosto. Se você quer mais escuro, coloca mais vermelho, tá? E vamos mexer. Daí eu venho aqui, no meu vasinho. E venho passando essa misturinha. Olha como já tá mudando, gente. Olha como já tá mudando. Bom, passei uma de mão dessa misturinha, tá? Daí, quando tiver seco, eu venho aqui com o pincel de cerdas macias, novamente com a nossa laca chinesa pura, certo? E esse pincel, ele é lavado, tá? Ele é lavado no thinner ou solvente, tá? Você pode estar usando ou solvente ou thinner para lavar esse pincel que a gente usou com laca chinesa e também a pátina cera, tá? Então, depois que você deixou secar essa parte, daí você vai pegar a laca chinesa pura com o pincel de cerdas macias limpinho e vai dar outra de mão no seu vaso. Que aí ele vai ficar com esse acabamento litrificado. Ok? Entenderam certinho? É só assistir o programa e prestar atenção. E aí você pode fazer tudo bem. Se tem dúvida, você pode comentar nos nossos vídeos ou pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Assim como também pode falar com a Arte Companhia, com a Ivana, nas redes sociais dela. Ou da loja, tá tudo ali, simples assim pra fazer. Eu acho que essa deu conta, viu, Ivana? Super simples. Tchau, tchau.